Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje meninas eu vou fazer um vídeo bem legal para você que quer aprender como editar suas fotos, tá bom? Eu tenho falado muito sobre isso em vários vídeos, vocês estão vendo aí como o canal está sendo bem estruturado, as capas dos vídeos, eu estou fazendo tudo. Eu fiz um curso, gente, que eu estou aprendendo várias coisas e eu vou passar um pouquinho para vocês, para vocês poderem estar aí fazendo a capa, né? A capa não, quem tiver canal seria a capa do canal, mas quem tiver fotos para lançar na lojinha virtual ou para lançar no Facebook, hoje eu vou estar fazendo aqui como você jogar sua foto e fazer um efeito, fazer uma marca d'água, tá bom? Eu vou mais ou menos mostrar dentro do meu computador como é feito, alguns efeitos, algumas montagens que vocês queiram para poder estar impulsionando mais as suas vendas, tá bom? Se você gostou, tá, desse título, eu sei que foi cumprido o título, né, que é trabalhar com o Canva, vai deixando joinha, vai deixando comentários, vai acionando o sininho se você acabou de cair do paraquedas aqui nesse canal, mas quando você assinar o sininho, coloca lá todas as notificações, tá? E muito importante, deixa o joinha, porque se você deixa o joinha, o próximo vídeo que eu fizer, o YouTube vai estar te acionando, beleza? É a única coisa que você pode fazer por mim, é fazendo isso para eu poder estar também sendo recompensado do trabalho que eu faço, do tempo que eu faço com carinho para vocês esses vídeos, tá bom, meninas? Ok, vamos lá então? Gente, eu já estou aqui dentro da plataforma, esse aqui é o Canva, né, para vocês saberem, eu estou aqui, ó, estou com o tripé, vou tentar dar uma ajustada aqui, certo? Aqui você cria todos os designs que você precisar, você cria capa para YouTube, para canal de YouTube, você cria publicidade para o Facebook, para o Instagram, você faz convite de casamento, você faz também post para Instagram, você faz colagem de foto, você põe alguns detalhes na foto que você queira vender, põe nome, põe marca d'água, põe um monte de coisa, eu vou ensinar mais ou menos o que você tem que fazer, tá bom? Gente, eu estou dentro da minha conta, certo? O que acontece? Quando você vai entrar no Canva, né, que seria o editor de design, você tem que colocar aqui, ó, www.canva, aqui onde está a flechinha, vocês estão vendo bem aqui, ó, certo? www.canva.com, desculpa, tá? Aqui, ó, certo? Ok. Aí, vai abrir o Canva, por exemplo, eu estou dentro da minha conta porque eu já me inscrevi, agora, para você se inscrever, a primeira vez que for fazer, vai entrar um quadro, vai falar para você se registrar, tá bom? Ou vai perguntar se é a primeira vez ou se você quer abrir uma conta, você vai abrir a conta, vai pôr teu nome, vai pôr teu e-mail e tal, vai pôr tudo o que ele pedir, aí você vai fazer a sua conta, certo? Por quê? Você faz essa conta, toda vez que você acessar, você vai ter o nome do e-mail, né, vai entrar pelo e-mail e pela senha. Quando você entrar, você vai entrar aqui, que nem eu estou aqui, essa aqui é a minha conta, certo? Eu já tenho muitas criações, vocês têm visto aí que o meu canal, eu tenho caprichado nas capas, né, bem chamativa, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando vocês entram, vocês têm aqui, ó, criar design, você vai lá criar design, né, mas aqui, ó, aqui embaixo, você não precisa clicar ali não, você sobe aqui, ó, subiu aqui, ó, aqui você pode criar o que você quiser, ó, animações para redes sociais, apresentação, cartão, miniatura de YouTube, certo? Aqui vocês podem criar muita coisa, aqui estão meus designs, ó, tudo que eu crio está aqui, certo? Você pode fazer documento também, logotipo, se você quiser logotipo, você pode fazer. Eu vou fazer aqui para vocês, vou ver se eu consigo fazer uma foto, tá? Vou colocar aqui, ó, todos os designs, né, todos os meus designs. Por exemplo, você quer fazer um cartão de visita, certo? A arte do cartão de visita, você puxa aqui, ó, você puxa, entra em cartão de visita e puxa ele. Ó, gente, está demorando pouco, porque até entrar. Ó, aqui foi um cartão de visita que eu fiz, mas aqui, gente, está vendo aqui do lado? Tem esses, assim, ó, tem umas artes aqui, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o que for gratuito, vai estar escrito grátis, e o que não for gratuito, ele vai te cobrar. Como que cobra? Eles vão cobrar através, você tem que acionar um cartão de crédito aqui. Mas eu faço tudo gratuito, eu não faço com nada pago, certo? O que pode acontecer, se você não faz com pago, às vezes eles podem travar, ou a hora que você estiver salvando o teu arte, eles podem te travar. Mas é difícil acontecer, é lá de vez em quando. Deixa eu ver se eu faço aqui pra vocês alguma coisa, tá? Aqui você vai escolher aqui o que vocês querem fazer. Por exemplo, vocês querem anunciar uma foto no Facebook, né? Um post de Instagram, vamos falar de Instagram, né? Porque Instagram, todo mundo tem, né? Todo mundo quer fazer uma coisa bem legal lá no Instagram. Então, eu vou fazer aqui um post de Instagram, tá? Você vai escolher aqui post de Instagram. Se você quer uma outra arte, você entra em contato no meu e-mail, que eu vou te mandar um vídeo pra você poder estar fazendo o que você quer, tá bom? Olha só, vou fazer um post de Instagram aqui. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que puxar uma foto. Por exemplo, você quer ter um laço. Eu vou fazer aqui do laço que eu tenho. Aqui, ó, aqui do lado aqui, tá vendo aqui? Você vai puxar pra baixo. Ó. Apilau. Quer dizer, a imagem. Você tem as imagens aqui, ó, tá? Eu vou jogar uma imagem aqui. É aqui, ó. Você vai nessa barra aqui, ó. E vai ver a imagem que você quer. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, pra post. Esse aqui. Essa menininha aqui, que eu uso geralmente pra fazer publicidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo ir fazendo aqui pra vocês, por causa do tripé. Você joga a foto aqui, certo? Ó, aqui tá em duplicidade. Você tira uma delas. Ficou só uma, tá vendo? Ó. Você posiciona a foto como você quiser aqui, ó. Certo? Posicionou. Você pode puxar de um lado, você pode puxar de outro. Você pode fazer maior ou menor. Você posiciona a foto. Aí, você quer escrever algo. Você vai aqui, ó. Texto, tá vendo? Texto, clicou. Vai aparecer aqui, ó. O modelo de texto. Geralmente, aqui embaixo, ó. Já tem modelos, ó. De nomes, de letras, né? Que você pode colocar lá pra você fazer a tua publicidade. Né? Aí, você procura o que você achar que fica mais legal. Tá? Você vai testando, vai procurando. Né? Eu gosto de usar essa letra aqui, ó. Nos meus posts. Tá? Aí, você joga ele aqui, ó. Posiciona. Você pode diminuir. Certo? Tá vendo essa letrinha aqui embaixo, ó. Você clica aqui e você apaga essas letrinhas, ó. Ó. Clicou, apagou. Tá vendo? Agora, aqui, você ficou só com aquela letra. O que você vai fazer? Você vai aumentar. E você vai colocar o que você quiser escrever. Você escreve o que você queira aqui, ó. Você apaga, né? Aí, você... Vou colocar aqui, ó. Faixinhas para bebê, né? Ou vendo faixinhas para bebê. Ou lindas faixinhas... Kit faixinha de bebê. Kit faixinhas de bebê. Você pode colocar aqui, gente, o que vocês quiserem escrever, tá? Isso aqui é só um exemplo. Para bebê. Certo? Aqui. Escreveu. Eu não sei se vai ficar bem legal esse tutorial, mas pelo menos eu tô tentando fazer pra vocês, né? Para bebês, né? Bebês. Isso aqui é pro Instagram. Você pode aqui, ó... É... Aumentar... Ó... Ele vai, ó... Tá vendo? Kit faixinha de bebê. Se você quer outra letra aqui, outra cor, você clica aqui, ó... Clica nele e vai aqui, ó... Aqui em letra, certo? E você pode mudar a cor da letra aqui, ó... A faixinha amarela. Você pode colocar... É... Azul. Aqui, como o fundo tá branco, você pode colocar qualquer cor, menos o branco. Porque se você colocar a letra branca, não vai aparecer, né, gente? O que você pode fazer? Aqui, você pode diminuir aqui, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó... Kit faixinhas para bebê. Vai Silvia Maria. Esse aqui é um... É um post pra você vender no Instagram, tá? Eu vou até aproveitar esse aqui que eu vou fazer... Você pode fazer lindas... Adquire seus lindos kit faixinhas para bebê com tal. Você faz aqui como você quiser, tá? Aí você diminui aqui. Aqui embaixo, essa aqui, essa flechinha aqui, você pode posicionar. Pode diminuir um pouco mais, porque vai lá pro Instagram, ó... Você pode jogar... Você trabalha aqui da forma que você quiser, ó... Tá vendo? Ok. A foto aqui, ó... Se é pra post, você pode colocar mais pra frente, tá? Esse aqui... Eu vou colocar no meu Instagram. Então, aqui eu vou colocar meu telefone. Beleza? Eu posso jogar de novo aqui, né? Ó... Posso jogar aqui. Você pode tanto colocar teu Instagram, teu telefone... Como você pode também estar colocando, sabe o que aqui? É... O teu nome de fanpage, né? Para as pessoas te acharem lá na fanpage. Certo? Ó... Aqui deu errado. Deixa eu voltar aqui, ó... Eu vou pegar de novo. Aqui você tem que fazer assim, ó... Clica aqui e tira essa letra. Porque você não vai precisar dessa letra, tá? Excluir esse elemento. Aí você vai clicar bem aqui, ó... Que aqui tem uma letrinha, tá vendo? Você vai clicar ali e vai excluir a letra também. Excluir o elemento. Ok. Aí você vai vir aqui, né? E aqui, ó... Você coloca o contato que você quer, né? Se você jogar isso aqui no Instagram, você coloca o teu telefone, né? Para pedidos, ó... Para pedidos... Pedidos... Ou só o WhatsApp. Não precisa colocar muita coisa, porque a pessoa, se ela gostou e se ela está precisando... Ela vai entrar em contato com você. Esse aqui dá para você fazer o seguinte... Está vendo aqui? Elementos aqui, gente... Elementos... Você pode colocar aqui, ó... WhatsApp. WhatsApp... Vai te sair um desenhinho de WhatsApp aqui para você poder jogar. Tá? Ó... É... WhatsApp... WhatsApp. Gente, tutorial é bem complicado. Está vendo aqui, gente? O que eu falo? Você joga uma gravura aqui que embaixo está grátis. Se eu pegar essa aqui, vai ser pago. Está vendo? Como eu estou aqui na Espanha, é em euro. Então, aqui eu não pego esses aqui porque aqui é pago. Esse aqui é grátis. Então, eu clico uma vez e ele vai sair lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai diminuir ele. Em vez de você escrever o WhatsApp, você diminui. Certo? Diminuiu aqui, ó. Diminuiu. Né? Aí, aqui, ó. Você arruma certinho. Tá? Aqui arrumou. Certo? Aí, aqui você vai colocar teu número. Né? Teu número do WhatsApp. Aí, você vai lá no texto. Vai pegar o texto de novo. Né? Vai pegar isso aqui e vai deletar. Que nem eu te falei, ó. Pode deletar aqui, ó. Na flechinha. Você pode ir lá e aqui. Aqui, ó. A flechinha de black pra voltar. Certo? Back. Aí, aqui, você vai pôr o teu número telefone. Vou pôr aqui o meu número telefone. Pera aí. Vamos pôr aqui o número telefone. Vamos fazer de conta que o teu telefone é... É... DDD44, né? Aí, 3525, né? 2482. Você vai pôr o teu número DDD e o teu... Né? O seu número telefone. Pode ser residencial, pode ser o celular, né? Aí, você ajusta certinho e manda pra cá, ó. Beleza? Olha que... Bem rapidinho. Interessante, né? Ó. Já tá aí. Certo? Esse número telefone, pessoal, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Pode deixar de preto, vermelho. Certo? Olha que bacana. Ó. A arte já tá pronta. Ó aqui. Ok. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Ó. Ó. A arte aqui, ó, tá pronta. Certo? Eu fiz uma arte bem basiquinha pra vocês aprenderem, pra não ficar muito longo. Porque é tutorial, tutorial demora um pouco. Depois que você fez essa arte aqui, gente, você baixa, ó. Você vai aqui, certo? Aí, você vai aqui, ó. Aqui, aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Do lado tem uma flechinha. Aí. Clicou. Aí, você vai aqui, ó. JPG. Clica ali, ele vai baixar dentro do arquivo do teu computador. Tá bom? Gente, vocês podem também baixar esse aplicativo no celular. Só que o celular é um pouquinho mais difícil de fazer, porque os números são menores, as teclas são menores, é muito, muito próximas, as coisas se tardam um pouquinho mais. Mas eu também faço no celular. Quando eu tô, tô sendo um autobus, no ônibus, ou que eu tô num parque, que eu tenho tempo e eu preciso fazer alguma, alguma publicidade, eu rapidinho, eu faço e eu já jogo ali na internet, no Facebook, no Instagram, no que for. Tá bom? Esse aqui é mais ou menos como eu fiz pra você fazer um post de Instagram, tá? Se você quer fazer com a publicidade, é mais ou menos isso aí, tá bom, meninas? Beleza, então. Seria isso, um tutorial de como trabalhar mais ou menos com o Canva, né? Pra você estar aí, é... Pondo suas fotos pra fazer sua lojinha virtual, pra você fazer publicidade no Instagram, pra você fazer no Facebook. Aqui também, se você tem canal, tem como você fazer a capa pra canal. Daqui um dia eu vou fazer um tutorial ensinando você a fazer a capa pro seu canal também, tá bom? Como a Gracinha, né? A Gracinha é minha integrante, minha seguidora no canal aqui. Eu sei que ela sabe fazer, mas eu vou estar ensinando também pra ela fazer umas capas maravilhosas, melhor do que ela já tá fazendo, porque ela tá assim, o máximo, tá bom? Meninas, seria isso, então. Espero que vocês tenham gostado de como você fazer o processo aqui no Canva. Se você não entendeu alguma coisa, entra em contato comigo aí no Instagram. Meu Instagram é como fazer by Silvia Maria. E se você quiser que eu mande um vídeo que eu tenho aqui bem detalhado de como você trabalhar no Canva, entre em contato comigo por e-mail, silviamariasilveira75.com. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, então. Fica com Deus. Fui. Bye, bye. Adeus. E aí Tchau.